Eu estou aqui no Carnaval de São Paulo, aqui perto da Faria Lima, certo? Aqui você está vendo os banheiros químicos, olha lá, gente, tem três, cinco banheiros químicos. Estão tudo com selo de acessibilidade, mas de acessibilidade esse banheiro não tem nada. Além de eles serem pequenos, certo? Eles têm degrauzão, mas vamos ver se consegue dar para ver. Mas eles simplesmente colocaram essa plaquinha num banheiro convencional e tem coragem de colocar em todos, certo? A primeira empresa, essa empresa chama Magic Band, certo? Ela está errada, porque deve ser ela que fez isso. Agora precisa de quem organiza esse negócio, que deve ser a prefeitura. Muito bom, cara, eu não sei o que você está falando, mas isso daqui não serve para você. Pode falar, pode abrir ele, pode abrir, não serve para ele. Não, abrem a porta ali para mostrar o degrau ali. É que tem gente aqui, ó. Depois ele vai me ajudar ali, ó. Olha aqui, amigão. Olha lá, olha o degrauzão que tem ali. Não dá para entrar, é pequeno demais também. Não dá para ir. E a placa, em todos, em todos tem placa de acessível. Os caras têm coragem de fazer isso. Então, precisamos mudar esse negócio. Porque, aonde eu vou, hã? Boa. Isso aí, não para não, cara. Essa é a ideia, meu. Critica mesmo. Última hora, vão te atender. Eu tenho certeza disso. Valeu. Aqui, acho que eu consigo mostrar um pouco melhor, né, do banheiro. Você vê, ele está como acessível, né? Você vê, ali a porta. Você vê que tem um degrauzão, né? E deu para dar uma olhada no espaço ali dentro. Fora que essa porta, ela pega e fecha na sua cara, né? Então, não tem condições, né? Olha só. Olha, eu estou voltando para casa porque eu preciso ir no banheiro, né? E esse carnaval de rua, ele é bem perto de casa. É uma quadra de casa, né? Mas, então, para mim, é fácil. Mas e para quem vem de longe e precisa ir no banheiro? Onde ele vai fazer, né? Nem fazer aí no mato, o negócio dá para fazer direito. Como a gente tem que ir atrás de um restaurante, algum lugar que ceda o banheiro para a gente fazer alguma coisa. Mas não é assim que a coisa deve funcionar, né? Aquele, na verdade, aquilo lá é até um crime. É a mentira. Você está oferecendo um banheiro como se fosse acessível. E de acessível, não tem nada. Não dá nem para disfarçar, né? Isso, vamos dizer que está fora da lei, né? Não dá nem para disfarçar, 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 né? O meu amor Vou contar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Contar pra todo mundo Eu só quero é você E o meu pai Mas o meu pai Não quer que eu passe Mas me quer Valeu, fobão E tem que falar O meu canto é forte A minha fé Eu não vou batir